Blaze, por favor, Blaze, devolve minha família Eu sei que eu postei minha família e perdi tudo A favor, devolve Pra você que não sabe, a Blaze mudou minha vida Eu entrei lá com 50 reais E hoje eu tô 50 reais mais pobre Prevendo 5 bilhões pro banco Pelo menos eu tenho minha casa, galera Abra a porta aí, a gente da Blaze veio buscar sua casa Aí não pode ser Você lembra que antigamente o misterioso Daniel Pênis Que Deus o tem Vim dar a notícia que ninguém queria dar Bateu o carro e morreu com o dono da Blaze Ele postou vários vídeos de expose Nossa, quantos expose em cima da Blaze Porque a Blaze é no site de aposta Isso errado Baia Onde ele expunha vários influenciadores E falava que ia mostrar o dono da Blaze no final do vídeo E nunca mostrou Inclusive não saia desse vídeo Porque no final dele, irei mostrar o dono da Blaze E o dono do meu One A Globo decidiu fazer uma matéria em expor Todos, quase, quer dizer Os influenciadores que faziam propaganda da Blaze Falando, nossa, Blaze, errado É um site de aposta e é cringe Um site de apostas que promove o jogo do aviãozinho Um game ilegal divulgado por influenciadores populares Que deixou vítimas no prejuízo Uma matéria deles falando quem ficou no prejuízo Quem não ficou, quem ficou pobre, não ficou Cada vez de prejuízo, tá ligado? Eu postei meu rinho Eu tenho mais um Prejuizão! É mais ou menos a parte senha da matéria Mas eu não vou poder mostrar aqui Porque senão a Globo corta meu pen É que depois que essa matéria foi no ar Muito influenciador ficou puto Ficou assim Ai, para de falar Fala da minha Blaze Fala A cirurgia que eu fiz Eu perdi aqui Deixa você Guimores Perder todo o dinheiro Assim, meu ponto de vista Antes de falar sobre tudo isso Eu gosto de apostar Eu gosto de apostar Mas eu sou consciente Eu acho que eu sou Um a cada cinco milhões De pessoas que são conscientes com isso Três, três meses Junto eu e uns amigos Cada um dá quinze reais E a gente sabe que vai perder Fala, não, vamos brincar e zoar E vamos perder o bagulho mesmo e dano E aí a gente brinca lá Zoa, tá ligado? Fica rindo Fala, que engraçado Mas isso é raro, gente Muita gente vicia nesse bagulho de verdade Eu acho paia os caras divulgarem Falando, não, isso aqui Você vai ficar melhorando Mudar a sua vida E não divulgar como, tipo, não Seu dinheiro, você vai perder Eu gosto de apostar É um negócio assim Mas eu entendo que Influencia muita gente E aí chega a ser meio paia De forma que eles mostram isso, né Muito influenciador Por causa de apostas Metilouco Você lembra da YouTube Que eu já mostrei aqui também Vindindo que tava postando o bagulho E era um vídeo, tá ligado? A ideia mesmo é a gente ver Esse influenciador que ficou puto Responderam, tá ligado? Matéria da Globo E o homem que ajuda a humanidade Dá iPhone pra todo mundo Coloca a musiquinha triste Em todos os stories Que ele tá dando iPhone E faz todo um círculo no negócio Que eu vejo gente boa Preparar Que é vergonha linda O bagulho de tão banho aqui Se você não tem cabeça Não jogue Nossa, salvou a humanidade agora E se você não tem cabeça Você não joga, tá ligado? Você fala, nossa Realmente, não tenho cabeça para isso Estou fora, igual Para as drogas Se você ver drogas Você fala assim, nossa Não tenho cabeça para isso Caramba, Carlinhos Você é um je... Nossa, vou jogar essa cadeira Ai, que pesado Gente, se você tem depressão Não tenha Se você não consegue Se controlar na cachaça Não beba Nosso Carlinhos Maior Hoje ele decidiu curar Toda a humanidade Vício não existe pra ele É invisível Vício Carlinhos não tem seu vocabulário Isso aí é inexistente Isso aí é mentira O mundo As pessoas Sempre vão estar Influenciando você Pra alguma coisa Realmente É verdade Isso é verdade Se eu disser Pule do penhasco Você vai pular Porque eu estou dizendo a você Carlinhos Você é influenciador Ó, se eu comentar agora Se eu falar assim Galera, comenta aí Balacobaco nos comentários Você vai ver o ponto que vai ter Mas você fala Ai, mas você está falando Pra falar um comentário Você é um influenciador muito grande As pessoas acreditam em você Cegamente Eu só falo Não, mas assim Eu vou pular do penhasco O Carlinhos falou Eu acho que é suado Galera, joga nesse jogo de aposta Aqui que vai dar bom A comparação é tipo Não, galera Pula do penhasco aí A comparação que você está fazendo Nem faz sentido Sou viciado em pular de penhasco Não posso ver um que já Ó, ó Carlinhos apostada Para apostar várias vezes Pular de penhasco Só uma vez Eu acho que tem que ver Você está falando Eu sou influenciador O seu trabalho é influenciar O influenciador tem responsabilidade Tudo que ele fala É responsável Ele tem que pensar no que ele fala Muita gente, lógico Comete erro É normal Comete erro Todo mundo é humano Todo mundo erra Aprende, amadurece Muda seu ponto de vista Muda as coisas que você faz É normal O influenciador amadurece Assim como qualquer outra pessoa Impressionante Tem uns que tipo Fica assim ó Tá fechado assim ó Não vê as coisas Você também aprende uma coisa Você joga Porque você quer Sim, você joga Porque você quer Mas você fala Que o negócio é muito bom E as pessoas confiam em você Elas vão acreditar Pra você Que você não está entendendo É como se fosse um pai Uma pessoa ali Que eles confiam 100% Chegar pra você E falar assim Não, come essa sopa aqui Que essa sopa vai fazer Você ficar bem 100% Você vai acreditar Que você vai comer Acreditando que você vai ficar bem 100% Agora chega um cara do nada E fala assim Não, joga o joguinho aqui Que você vai ganhar dinheiro Você vai acreditar Que você vai ganhar dinheiro É a mesma coisa Eu não sei como ele fez a propaganda Eu não tô falando que ele fez Exatamente assim Eu não sei se ele falava Mal das propagandas Se ele falava que realmente É dinheiro de perda Tá ligado Dinheiro que você vai perder Não sei Mas esse exemplo Que ele está falando aqui Realmente é uma bota Porque você quer Ah, me influenciou Não, ninguém Não, me influenciei não Mano, se você fazer Uma pesquisa aqui ó Carlinhos Maia Ator influenciador Que isso? Que isso? Está na minha frente Influenciar dicionário Exercer uma ação psicológica Uma ascendência Sobre alguém ou algo Ou deixar de subjulgar Se presta ação Causar ou sofrer Uma modificação física Ou intelectual Ah, eu gosto Mas no final O carninho Ele fecha com uma chave de ouro incrível Eu não jogo Eu divulgo Mas nunca joguei Nossa, eu divulgo Mas nunca joguei Nem vencer é bom O bagulho Não sei se funciona Tá aí, né galera Me dê Me dê dinheiro agora Tudo que eu divulgo aqui Eu testo Vejo se eu gosto Se eu não gosto Se é uma merda Se não é Até chegar o ponto Que eu vejo Que realmente é bom Realmente funciona Converso com várias pessoas Que testaram Que eu quero mostrar Para vocês uma coisa boa Não quero influenciar vocês A comprar uma coisa merda O cara chega e fala isso Do nada Nem testou Nem jogou Nem sabe se funciona Irmão Quase eu quero ter Todo lugar Em toda esquina Existe alguém Te vendendo joguinho Não será diferente Na internet Os meus amigos Já jogavam Esses esportes da sorte Quando eu nem sabia O que era isso Eu não vejo problema Tipo Eu não fico puto Eu falo Ah, seu influenciador Tá fazendo isso Tá fazendo vídeo Jogo de aposta Pelo menos se o influenciador Fosse fazer vídeo sobre isso Fosse fazer propaganda sobre isso Eu acho que ele devia ser sincero Tá ligado Falar que realmente É dinheiro de perda Dinheiro que vai perder Dinheiro que não vai voltar Não é sobre renda extra Tá ligado Você não tem uma renda extra Fazendo isso Se ele fosse sincero Falando essas coisas assim Eu acho que Suave, tá ligado Tranquilo Eu particularmente Não faço Não faço Não quero nem chegar perto Até porque eu sei que Mesmo se eu fizesse propaganda Falasse Não é renda extra Gente Vocês vão perder dinheiro É só pra brincar É jogar Como se fosse um playground Você vai jogar o dinheiro Vai rasgar Mesmo se eu falasse isso Muita gente ia apostar E ia pegar dinheiro que não tem Vai contra o que eu penso Se eu fizesse Eu ia ficar mal Porque eu tava vendendo Algo pra vocês Que eu não queria Que acontecesse com vocês Eu não queria que alguém Você morar na rua Por causa de mim Eu, vocês nunca me viram Isso é renda extra Isso, você vai ficar rico Isso, você Apesar de ter gente Que ficou realmente rico O casal Porque também mesmo Fui da peste Nem história faz mais Porque aprendeu As estratégias Não sei o que O horário Não sei Eu não sei Eu não vou botar Meu dinheiro lá Porque eu vou perder tudo Você entender que Tipo esses exemplos Que ele tá dando É de um e um milhão Também Não é assim que funciona Calmar Eu não sei como ele divulgou Que nem eu disse Sem contar também Que a cena é meio que Proibido no Brasil E aí pra poder treinar no Brasil Os caras fazem vários Spirocópteros Tá ligado Tendo isso aqui e ali A gente consegue fazer A divulgação E consegue passar pela lei Vamos ver as outras respostas Dos outros caras Aqui o John Vlogs John Vlogs que é o cara Que deve fez uma musiquinha Pra Blaze Olha gente Essa batida Olha E é verdade A Globo Ela anuncia também O jogo de aposta Tem em todo lugar lá E é muito engraçado isso Mano Tipo os caras acusando Outro bagulho Mas promovendo outros Tá ligado Uma cobra Mordendo o próprio rabo Assim que fica infinito Mesmo se os caras falam Não mano Nós divulga aposta Tipo de time Aposta no Power Meira Que vai ganhar hoje Aposta no Corinthians Mano Na mesma plataforma Tem todos os jogos Tem um Tigrinho De qualquer jeito No final das contas E é incrível Como eles estão denigrindo Imagem de casa de aposta Onde Cassino é Cassino Aqui ó Aqui O Cassino sempre vence O cara criou a Blaze Na vida real Ele tá dentro da Blaze Meu Deus É um entretenimento Dá pra você ganhar Dá pra você perder E fé Não tem um vídeo meu Na internet Falando que é uma renda extra Pra que todo mundo Fala isso hoje Mas antigamente Os caras Torrava nisso aí E é engraçado Que mesmo ele não falando Que é uma renda extra Tipo assim Aquela música lá Nossa Dá pra entender o que Que eu vou ficar pobre Eu vivo isso aqui em Vegas Gosto de apostar Sou um apostador nato Você gosta de apostar mesmo Aposta 100 mil na minha conta Por favor Por favor Aposta 100 mil na minha conta Nossa Nunca te pedi nada É incrível também Como esses influenciadores Tudo quer fugir Ah que eu sou perfeitinho Que não sei o que Que eu sou Para mano Para pelo amor de Deus Tá pingando bem Isso aqui é verdade Isso aqui assina embaixo Isso aqui é verdade Tá pagando É publicidade Publicidade Falou errado Já perdeu a razão O que eu posso falar É que tipo assim Na época Faz muito tempo atrás Me ofereceram 70 mil reais Eu não quis fazer Mas faz tempo isso Meu canal acho que tava Com uns 300 mil inscritos Mais ou menos É verdade Paga muito bem Pelo amor de Deus Eu imagino pra esses caras De milhões Tá ligado De seguidores Puta merda O canal não era tão grande Minha média de vídeo Era 25 a 30 mil views Por vídeo Os caras já ofereceram isso Mas era um pacotinho Tipo Fragmentado durante 3 meses Ou um pouco menos 15 Era uma bagunha assim Na Blaze Eu sou um influencer Como todos esses outros Que vocês veem Os caras da Blaze Me pagam Eu faço meus serviços Stories Live Post no feed O que seja O que seja Matar pessoas E também eu fui um cara esperto Onde eu criei uma agência E trouxe um monte de influência Que forraram muito E tá tudo falando Ah que não Não sei o que Não sei o que lá Tanto influenciador Que deve ficar Milionário Que essa merda Caneta azul Nem deve saber O que é Blaze tá bilionário É tanta hipocrisia Tanto dos influencers Quanto da emissora Incrível que O maior programa O BBB É patrocinado Por uma casa de apostas Igual a Blaze Nossa mano Sabe o que é pior mano Se isso for verdade mesmo Agora vai ter o Big Brother novo Tá ligado E aí como é que vai ser Porque eles podem ter Renovado o contrato E sim Tem a outra aqui também Juju Parecendo fantástico Pela primeira vez na vida Grande merda Nunca precisei da Globo Pra ser quem eu sou Olha a pistola Você deve estar nervosa Olha que nervosismo Mas o nível de hipocrisia Dessa emissora É tão bizarro É tão bizarro Que chega a dar uma Caso de aposta PixBet adquiriu Uma das cotas Que patrocina o Grupo Globo Para a Copa do Mundo do Catar Começa dia 20 Nossa senhora velho Mas é muito engraçado Isso mesmo Tipo os caras Pegam outras casas de apostas Que é a mesma Bosta no final das contas Pra não Mas isso aqui é outra Diferente É melhor Eles colocaram a Blaze Todas as Betis Todas são em coração Eu acho que Juju Você está errada Você está errada Eu estou olhando meu coração Não tem nada São mentiras que já saíram Como por exemplo Eles ganham Divulgando o site Eles ganham Quando as pessoas perdem Quando os seguidores perdem Gente isso não existe Não existe Verdade Isso aqui não existe Em muita plataforma mesmo Já vi vários contratos Mas não descarta outras Isso aqui pode ter em outras Eu lembro que tem um Mano eu posso falar bosta aqui Mas eu não lembro Se a pessoa coloca dinheiro Você já ganha uma porcentagem em cima Tá ligado Do jogador que colocou o dinheiro Não sei se ele tem que perder Ou se você já desconta Na hora que você coloca Tipo ah coloquei 50 reais Mas tira 5 Tá ligado E aí vai para o influenciador Não sei como é que funciona Mas isso aqui até existe Não sei como é que é E nem qual caso de aposta faz isso Eu lembro que o contrato da Blaze Que eu li Não tinha isso Mas de resto não sabia Metei no pau no tigrinho Né Que era proibido o tigrinho Aí agora o problema é o aviãozinho Mas a PixBet Que patrocina a Globo Tem os dois Olha o print aqui É o que eu falei Não é só jogo de futebol Aposta de time Tá ligado Na copa Eu apostei Foi de tudo Eu apostei um pouquinho lá Porque eu gosto Tá ligado Tipo de time, jogo e tal Mas é muito seletivo isso Todo site de aposta Geralmente tem Aviãozinho, tigrinho Eu não conheço Deve ter alguns aí Que não tem isso Mas eu não conheço Mas aí o problema é só na Blaze Cuidando é o pininho Novamente atacando Não caiam em tudo O buraco é bem mais embaixo Cadê o buraco Olha aqui no chão Não tô vendo nada Influenciador aqui também Não sei quem é Não se iludam Tudo é manipulado Entendeu Então assim É tudo manipulado Pra um joguinho Pra vocês caírem Não tem casa menos pior Cara Tá divulgando o bagulho E agora tá falando mal Ô moço, você tá meio doido das ideias E aí foi muito engraçado Que aquele O Rodrigo Muzi Eu acho que é o Easy Big Brother Sei lá Ele postou uma em Farpas Pra VTube Que será que devolve o dinheiro Que já ganhou Porque a VTube já fez Propaganda Blaze, né O Eliezer ficou puto com o cara Pingou ele pra cacete Olha um resuminho mais ou menos aí Se devolve o dinheiro Que já ganhou Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro Que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás Seus stories eram Classificados de joguinho Todo dia Toda semana eram diferentes Não eram uma marca só não Eram várias Mano, as subcelebridades estão loucas As subcelebridades estão loucas Tá, depois vou mostrar todo mundo aqui Agora vamos passar pra lista Todo mundo que fez Propaganda Blaze Vou avaliar aqui Quem manjou Quem fez sem querer Tá ligado? Quem não fez Que às vezes acontece Vou chutar aqui O valor que deve ter ganhado Aqui, ó Neymar Na verdade Neymar fez Propaganda Blaze Acho que deve ter recebido Uns 3 mil Eles acham que é mais ou menos Neymar Felipe Neto É verdade Felipe Neto fez bastante também Eu acho que Mano, o Felipe Neto Se o Neymar ganhou 3 mil Felipe Neto 2,700 Mil, tá? Mil, é Cara de sapato O que aconteceu com a perna Do cara de sapato? O que que tá lá? Kay Alves, mano Kay Alves, mano Vocês lembram daquela propaganda Que ela fez? Absurda, mano Galera, eu consegui um aplicativo Que paga só pra vocês Clicarem nas redes sociais Vocês acreditam nisso? Aí ela vai aqui, ó Clicar na página Simulando um saque do Pix Essa página aqui é falsa Olha lá, mano Tipo assim É um sitezinho Que ela entrou pra simular O Pix falso Mano, bota fuck Mas ainda assim Vai dar pra ver, ó Subindo aqui A notificação do Nubank Com o mesmo valor Que a Kay fingiu Que estava sacando E o Pix falso cai Do nada, mano Quando você entrou No link do bagulho Porque a Kay Alves Divulgou isso pra mim Vixe Cai no dinheiro Na conta, pai O resto do esquece Filha do Didi É bom que o nome da mina É filha do Didi Medina, eu acho Eu acho Rico Se o cara é rico Por que que ele faz bagulho Já nada a ver Não Nosso homem Nosso homem Não pode ser Esse tem alma pura Cara, tá zoz Você nem sabe o que é Brace, mano Apesar dele Chegou falando Propaganda de um negócio Aqui da Brace Tira uma foto aí Sentado do lado dessa marca O que que tá suave Ele tirou, é só isso Esse aqui passa para mim Você acha que esse Faria uma coisa dessa Não conheço, mas estão lá Sei lá também Não, não faço ideia Também não conheço, mas estão lá Ah, o cara do Big Brother Esse aqui, sei quem é Deveia dinheiro pro Serasa Já entendi tudo Ah, Larissa do Big Brother também MC Lomba também Deve tirar uns 10 reais Cada um desses aqui Lucas Lira Nossa, verdade Lucas Lira Nossa, menino Não sei, não sei Que conheço ninguém, velho Desse aqui infinito Tem muita gente Não conheço ninguém no bagulho É isso, né, mano Eu brinco com isso, tá ligado Já ganhei, tipo Já ganhei Já tirei do dinheiro De lá, de dentro Sempre a gente perde Quando a gente junta os amigos Assim, a gente perde grana Coloca pra perder mesmo A gente sabe que vai perder E vai zoar Tanto que a gente Às vezes faz bastante Assim, fala Não, vamos dar uma win Vamos dar uma win Pelo meme Vamos dar uma win Tá ligado Dá uma win Perde tudo, tá ligado Mas a gente colocou lá Sabendo que é perder Querendo perder, tá ligado É diferente Não querendo ganhar Lucrar em cima Mas é isso, gente Agora eu vou dar minha casa Pra brisa Dar todo o meu dinheiro Toda a minha família E meu outro rim também Que eu acabei apostando Se inscreve aí Deixa o like aí também E o John Vlogs Pede meu pix no Instagram Lá que eu mando pra você Você aposta em mim Uns 100 mil Quero comprar minha casa Quero fazer minhas coisas Beleza, John Vlogs É nóis Eu acho que vai fazer falta Pra você, né, mano Tudo que você ganhou da Blaze Ainda vai fazer falta Desumilde se não fizer Desumilde